Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Durante o período de recesso parlamentar de inverno do Legislativo, nós iremos conversar com as lideranças de governo e oposição e também com secretários municipais para fazer um balanço do primeiro semestre de 2019. A repórter Luciana Rei abre a série de entrevistas. Nós conversamos agora com o vice-líder do governo, vereador Moisés Barbosa, para falar um pouquinho então das atividades do primeiro semestre deste ano. Vereador, começo lhe perguntando sobre uma votação que foi bastante polêmica aqui na Câmara de Vereadores, se estendeu até às 4 horas da manhã, que tratou aí sobre o IPTU e que pode vir a ser votada novamente após o recesso parlamentar. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que nós não acreditamos que prospere essa tese de que será feita uma renovação de votação. Se isso acontecer, vai ser muito triste ver a falta de coerência dos colegas, porque semana passada aqui nós tivemos a votação do mesmo tema, uma interpretação estapafúrdia, esdrúxula do regimento, que há décadas é o usual. Nós temos aqui a questão dos três votos de diferença dos projetos. Três votos entre os que votaram contra e os que votam a favor. Sempre foi assim. Então era uma oportunidade regimental de algum projeto que não atingisse 19 votos, se a diferença fosse menos de três, poderia ser pedida a renovação de votação. Não tem nada a ver com os projetos aprovados com a maioria absoluta da Câmara, que são 19 votos. Então, a gente, através da instância máxima do Legislativo, que é o plenário da Câmara, discutimos o mesmo teor e os vereadores aqui, em sua esmagadora maioria, sepultaram essa tese. Então a gente acredita na coerência dos legisladores municipais. Sobre o projeto em pauta, não significa mudar a opinião sobre o teor do projeto, mas sim da questão do respeito ao regimento. Então nós, como já tivemos um julgamento aqui e o Legislativo Municipal, em sua instância máxima, já decretou, inclusive a gente quer chamar a atenção que o vereador Adelicel, que é o autor desse possível requerimento de renovação de votação, subiu aqui na tribuna da Câmara e disse declaradamente que o que estava sendo julgado ia dar uma jurisprudência para o requerimento dele. Inclusive quero dizer e fazer um apelo ao vereador Adelicel, que é há muitos anos vereador da capital, que ele tenha coerência e que ele retire o seu requerimento se ele respeitar a instância máxima do Legislativo que ele faz parte. A instância máxima dessa casa já sepultou essa interpretação esdrúxila e estapafúrdia. Se não eu, por exemplo, vou agora pegar todos os projetos que a oposição ou que passaram pela Câmara com 22 votos, acima de 19, e vou pedir para anular os resultados todos, vou pedir renovação em todos. Isso é ridículo, isso é desmoralizante para o Legislativo. Por isso a gente acredita que a coerência dos legisladores vão se manter e que nós vamos ter sepultado esse requerimento esdrúxulo da renovação de votação desse importante projeto que foi o projeto, nesse primeiro semestre, que foi o projeto da revisão da planta de valores. Vereador, outra proposta aprovada aqui na Câmara dos Vereadores e também que gerou muita discussão dentro do Legislativo, tratava sobre o regime de trabalho dos servidores públicos do município, entre outras questões, alterava o regime dos servidores públicos do município. Como que o senhor avalia a aprovação dessa proposta e o que que ela, na época, se falou muito de uma economia que viria aí de 16, cerca de 16 milhões de reais. O que seria utilizado, então, em que outros meios o governo utilizaria este montante, né? É, na realidade eu quero só fazer uma correção, não é uma questão de economizar recursos. O projeto, ele estanca com o crescimento vegetativo da folha. O crescimento vegetativo da folha fazia com que, não é este o governo, qualquer gestor ia ter problemas de tocar a sua gestão com um crescimento tão grande, né, vegetativo da folha. Então, esse foi um dos projetos estruturantes que viabilizaram que hoje a gente tivesse uma avaliação melhor no Tesouro Nacional. Por isso, a gente está conseguindo agora conseguir alguns financiamentos nacionais para que a gente possa aí colocar os recursos financeiros aonde a população precisa, né? Muito se fala da questão do Departamento de Conservação de Vias Urbanas, a questão não de tapa-buraco, mais do que isso. A reforma estrutural da capa de asfalto de Porto Alegre. Então, a gente, graças a esse projeto, a gente conseguiu melhorar a nossa avaliação perante o Tesouro Nacional. Mas, aproveito o espaço aqui para falar que existem outros projetos importantes que, infelizmente, a gente não conseguiu ainda resolver, tipo dos fundos municipais, né? Uma simples operação contábil. Esses fundos municipais não possuem recursos. Outras gestões utilizaram esses recursos, inclusive, para outras finalidades. Então, nós temos lá uma conta negativa, né? A administração tentou aqui, na Câmara de Vereadores, aprovar que, simplesmente, aquilo que não existe pudesse ser declarado como zerada a conta. Porque, hoje, na avaliação do Tesouro Nacional, isso também pesa. Porque a gente tem um número negativo muito grande. Aí, houve um discurso populista de dizer, olha, vão acabar com o recurso do fundo de não sei o que. Aí, encheram as galerias. E, infelizmente, a gente não conseguiu ainda aprovar. A gente espera que essa operação contábil de um dinheiro que não existe, a gente possa, simplesmente, declarar que ele não existe. Aqui está zerado. A gente não está tentando responsabilizar outras gestões ou a necessidade das gestões terem utilizado esse recurso. Mas a gente precisa melhorar ainda mais essa avaliação perante o Tesouro Nacional para que a gente possa ter os recursos aplicados para a população poder usufruir de uma cidade mais desenvolvida. Então, a questão do projeto dos servidores foi muito importante para que a gente estancasse com o crescimento vegetativo da folha. Nós temos mais de 60 tipos de gratificações incorporadas automaticamente aqui no município. Porto Alegre ainda continua, inclusive, e queremos fazer essa discussão esse ano ainda, para modificar a licença-prêmio. Nós temos uma licença-prêmio dos servidores aqui, que não existe mais nem no Estado, nem no país. A gente quer modificar, fazer uma licença-qualificação, em vez de uma licença-prêmio, que, veja, permite de tempos em tempos o servidor ter três meses de licença remunerada sem ter que estar no local onde ele prestou o seu concurso. Então, quais os problemas que isso gera? Fora a questão financeira, o município tem que repor esse servidor. Esse servidor não vai estar na sala de aula, esse servidor não vai estar no posto de saúde, ele não vai estar no hospital, e nós vamos ter que gerar, de alguma forma, mais um custo, um gasto, para repor aquele servidor. Então, assim, a gente tem muitas pautas importantes, mas no primeiro semestre de 2019, a gente teve grandes avanços e a gente ficou muito contente de... O governo Marquesã, através da coalizão, que são vários partidos aqui, né, vários partidos ajudaram e entenderam que o interesse de um milhão e meio de porto-alegrenses tem que estar acima dos interesses eleitorais e de corporações e segmentos. Vereador, justamente, né, essas duas propostas já haviam sido tratadas, discutidas, ou até mesmo rejeitadas em plenário entre os anos de 2017 e 2018. Como foi o trabalho do senhor, enquanto vice-líder do governo, e do vereador Mauro Pinheiro, que hoje é o líder do governo, de articular com vereadores aqui dentro do plenário pela aprovação dessas propostas? Quando há um entendimento que o que tem que ser priorizado é a cidade e a população, o trabalho fica mais fácil. Então, esses méritos que a gente teve, tanto eu quanto o Mauro, na liderança do governo, eles têm que ser divididos com os vereadores que tiveram essa linha de pensamento. Então, vários partidos convergiram e fizeram um pacto para aprovar o maior número de projetos estruturantes que estavam apresentados aqui em pauta. Então, esses méritos têm que ser divididos. O trabalho, realmente, ele é do diálogo, ampliar o diálogo, desmiuçar essas questões. Eu tive um ano e meio em frente à liderança do governo e, durante o período que a gente estava, a gente tentou estreitar cada vez mais, semanalmente, reuniões com o Paço Municipal, para explicar os projetos, para conversar. Então, assim, a gente fez um trabalho simples, que era divulgar cada vez mais e afastar o populismo, afastar a questão do interesse individual estar acima dos interesses coletivos. Porque, vamos fazer um cálculo aqui, eu quero usar a TV Câmara e agradeço, para você ter uma noção. O vereador aqui, em média, sei lá, está eleito com seus 4 mil votos. Se ele se preocupar apenas em agradar 4 mil pessoas, ele pode ser, pode ser, que em algumas pautas ele ignore um milhão e meio de pessoas. Apenas para ele se preocupar com a sua reeleição. Então, eu fiquei muito contente, muito feliz, porque este ano nós tivemos uma convergência muito grande de vereadores que, acima desses pequenos interesses, pensaram nos projetos estruturantes e o que era melhor para a cidade. E aqui a gente tem que falar sobre concessão de praças e parques. E aí eu explico, nas redes sociais surgiram algumas manchetes, se marquesã quer vender as praças, os parques, você para ir na praça vai ter que pagar. Isso é uma mentira. Isso é o populismo. Isso é mobilizar as pessoas através da raiva, das suas redes sociais, que é fácil de fazer. E aí tu ter lá, não sei quantos mil likes e tentar transformar isso em votos. Então, a convergência aqui, a maior parte do plenário e dos vereadores foi na intenção de pegar um projeto como a concessão de praças e parques e notar o seguinte, parcerias público-privadas são importantes para a gestão pública. A gente tem exemplos aqui na Orla, nós temos um outro trecho que vai se tornar realidade. Aqui na Orla, nós temos uma empresa privada que faz a manutenção, a limpeza da Orla. E ninguém cobra ingresso para ir ver o pôr de sol na Orla. Então, nós temos que afastar cada vez mais esses partidos e esses políticos que fazem esse discurso pensando apenas num pequeno segmento na reeleição e pensar a cidade. Tivemos um 2019, um primeiro semestre profícuo, mas graças a essa convergência de várias bancadas. Vereador, esse cenário favorável ao governo do prefeito Nelson Marquesa Júnior deve tornar oportuno a votação de outras propostas que podem ser consideradas polêmicas como as que envolvem o transporte público da cidade? Na realidade, eu vou além. O que está aqui sendo discutido através dos projetos estruturantes não é para o governo Nelson Marquesa. Os partidos que estão nessa convergência entendem, inclusive, é importante ressaltar, eles têm planos, inclusive várias bancadas, de ter uma candidatura própria no ano que vem, no ano de 2020. Se eles pensam em viabilizar uma candidatura própria, eles sabem que essa cidade pode ser que esteja na mão de um desses partidos. Então, eles estão também pensando em sanar a cidade para o futuro. Não é uma questão do governo Nelson Marquesa. O projeto do IPTU... Só fazendo uma correção, só coloca o governo porque hoje ele é o prefeito da cidade. Mas o projeto da revisão de planta de valores é o maior exemplo. Por que ele foi aprovado? Porque as pessoas conseguiram entender, ouvindo, inclusive, partidos da oposição, lideranças do partido da oposição, e isso é importante ressaltar, grandes lideranças como o ex-governador do Partido dos Trabalhadores, como o próprio Olívio Dutra, disseram que tentaram, durante as suas gestões, fazer uma revisão da planta de valores que há 30 anos não era feita. Bairros novos foram construídos. Não é justo que um morador da Lomba do Pinheiro, com um imóvel de 70 mil reais, pague o mesmo IPTU do que um morador aqui da Independência, que tem um imóvel de um milhão. Então, nós tivemos que fazer esse enfrentamento e foi exaustivo, foi difícil. Sim, mas a convergência, e aí eu te entendo que a gestão atual é o governo Marquesan, mas um dos méritos, talvez, do governo Marquesan seja ao conversar com essas bancadas e com a convergência, e deixar claro, olha, eu sou hoje o prefeito, mas a cidade vai continuar. Nós vamos continuar com esse déficit que existe aí há muitos e muitos anos, tapando só o copeneira, tirando o dinheiro de um lugar para colocar no outro, endividando. Não, né? Nós temos que sanear. Então, a gente comemora muito que houve o entendimento no ano de 2019, para que as pessoas entendam que entra governo, sai governo, isso é um mérito, tu tens razão, do governo atual, que é o prefeito Marquesan, que sempre disse, desde o início, que não ia fugir das pautas chamadas impopulares. Nenhum governante, jovem, que tem uma carreira política, ia, por exemplo, parcelar o salário do seu servidor a bel prazer. E aí é outro desse lado da política que eu, particularmente, detesto, né? A gente vê, por exemplo, o PT dizer que isso é um terrorismo com o servidor público. Mas aqui do lado a gente tem um prefeito do PT, em São Leopoldo, que infelizmente não consegue pagar o seu servidor em dia, teve que parcelar, mas lá o prefeito, porque é do partido deles, não é terrorista. Então, nós temos que pensar a cidade acima dessas coisas. E só voltando, o projeto de lei, como o do transporte público deve entrar em votação agora, nesse segundo semestre, além dele, quais são as outras pautas, né? Que devem vir a plenária, então, para a discussão, vereador? É, na realidade, a gente tem uma enormidade de projetos dos vereadores, de iniciativa do Legislativo, iniciativas importantes, muito importantes, que a gente vai intercalar com pedidos do Executivo. No ponto de vista do Executivo, tem um interesse muito grande de rediscutir o modal do transporte, que depois do boom dos aplicativos, decaiu mais ainda. A gente tem, por exemplo, uma proposta bem interessante do governo Marquesan, que contesta uma questão importante, central. O meu filho, por que ele tem que ter transporte gratuito? O transporte gratuito tem que ser para aqueles estudantes, aqueles jovens, que têm uma condição socioeconômica abaixo da minha. O meu filho não tem que ter gratuidade escolar, né? Então, isso também ajuda nessa discussão, porque hoje Porto Alegre divide com Natal as duas cidades com o maior número de gratuidades. E não existe almoço grátis. O usuário que paga, paga por esse alto índice de gratuidade. Por exemplo, a gente fez uma discussão aqui sobre as pessoas que trabalham na segurança pública. O que vale para ganhar passagem? O cartão que eles têm ou a farda? Tinha e tem um regramento que diz que é os dois. E aí tu começa a ter alguns problemas. Tu usa a farda e, de repente, algumas pessoas, infelizmente, dão um cartão para um terceiro viajar. Então, a gente, inclusive, esse governo tem o mérito do cercamento eletrônico, das câmeras dos ônibus, que a gente vai avançar nos GPS, para que as pessoas tenham não só mais segurança, mas também mais controle, habiletagem eletrônica. Então, tem uma enormidade de assuntos. Ontem aqui a gente teve uma audiência pública de um projeto que tinha mais o vereador envolvido, que é a questão de estruturas de apoio náutico para a orla do Guaíba. A gente vai ter um novo trecho, mas as pessoas têm que se dar conta. Existem muitas pessoas que têm a sua embarcação, não há compartilhamento de embarcações, não há hidrovias suficientes como Porto Alegre merece. E a gente que está ali vendo o Porto Sol, que está na água, na frente ali da nova orla, não tem um lugar para chegar, não há conexão, tem que ter a modificação do plano diretor, que nós vamos ter essa discussão aqui na casa. O plano diretor nunca previu, sempre olhou para a cidade de costas, para o Guaíba. Então, a gente vai ter que ter pires, atracadouros, então tem muitas pautas importantes. Vou aproveitar essa sua colocação do plano diretor para perguntar, ele deve ser revisado no próximo ano, 2020, como que estão os preparativos, então, considerando aí essa é uma das legislações mais importantes do município, não é, vereador? É, na realidade existe todo um trabalho técnico sendo feito, de estudo, não só de dentro da administração, mas inclusive de pessoas de fora da administração, pensando aí no plano diretor. A gente tem essa discussão, algumas pautas, inclusive, que são as de área de interesse social, a questão dos investimentos urbanísticos, habitacionais na cidade, tudo passa pelo plano diretor. Nós vamos ter essa discussão, nós vamos ter aqui as comissões analisando o plano diretor e a gente tem que lembrar também que dentro de tudo isso existem avanços acontecendo que tem ligação, inclusive, com o orçamento participativo. A gente teve aqui agora, esse ano, o lançamento do orçamento participativo digital, que as pessoas podem ir na internet participar, a gente tem alterações do PPDUA, que são importantes serem feitas também para a conexão do Guaíba com a parte terrestre, também com o plano diretor. É uma legislação que precisa ser modernizada, porque Porto Alegre também precisa deixar de ser conhecida como a terra do não-podestão. Aqui parece que as legislações, elas dificultam e atrapalham o desenvolvimento. E a gente tem cada vez mais discutido aqui de como que a gente faz para o poder público não atrapalhar. Se o poder público não atrapalhar, já é um grande avanço. Então a gente vai ter a discussão do plano diretor e nós vamos tentar, eu e outros vereadores aqui, descomplicar o plano diretor. Tá certo, vereador. Gostaria de agradecer muito a sua presença no Jornal da Câmara, desejar um ótimo recesso parlamentar e ótimas atividades, então, nos próximos seis meses. É, eu desejo e quero fazer um pedido aqui para quem estiver assistindo a TV Câmara. É importante que a população assista a TV Câmara, porque é aqui realmente no Legislativo que a gente decide coisas importantes que a médio e longo prazo vão mudar a sua vida e a vida da cidade. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos encontramos na próxima edição. Jornal da Câmara de hoje.